Fala galera do Descomplicando a Música A aula de hoje vai ser muito especial Porque a gente vai falar sobre um acorde Que é um dos mais bonitos da música Na minha opinião, tá? Esse acorde pode até não ser tão bonito Quando tocado sozinho Mas se tu sabe encaixar ele no lugar certo Nossa, fica sensacional E é isso que eu vou mostrar aqui Eu tô falando do acorde diminuto, tá? Esse acorde pode até assustar pelo nome Eu sei que muita gente tem trauma com esse acorde Porque tentou entender alguma vez Tentou tocar, achou difícil Mas nesse vídeo eu vou tentar desmistificar um pouco isso Mostrar que é muito mais simples do que parece E tem muitos recursos super legais Que a gente pode utilizar com esse acorde, tá? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes Primeiro eu vou explicar a teoria do acorde diminuto Por que ele se chama diminuto De onde ele vem, pra que ele serve Como que pode utilizar Vou explicar toda a teoria E depois eu vou mostrar a aplicação prática, tá? Então se por acaso tu não tá interessado em saber a teoria Não, eu quero ver só a prática Eu não tô interessado na teoria Então pula pra esse minuto aqui que tá aparecendo no vídeo Que é onde eu começo a tocar mesmo E mostrar a aplicação prática, tá? Mas é claro, se você quiser entender a teoria O que eu recomendo, né? É só continuar aqui Então muito bem O que é o acorde diminuto? O acorde diminuto Ele tem uma característica muito peculiar Porque ele tem quatro notas, tá? E cada nota tem uma distância de um tom e meio Em relação a outra, tá? Então deixa eu pegar aqui o violão pra mostrar isso Eu vou fazer aqui o acorde de dó diminuto, tá? Então se a gente começar do dó A nota dó E for um tom e meio pra frente Que nota a gente vai ter? A gente vai ter o ré sustenido, tá? Então um tom e meio acima do dó é o ré sustenido E um tom e meio acima do ré sustenido A gente tem o fá sustenido, né? E um tom e meio acima do fá sustenido A gente tem o lá Então essas notas, ó, dó, ré sustenido, fá sustenido e lá São as notas que vão formar o acorde de dó diminuto São essas quatro notas Todas separadas, um tom e meio de distância uma da outra Então vamos ver aqui, ó Esse aqui é o formato do acorde diminuto, ó Tá? Então esse aqui, esse formato Se a gente for ver cada uma das notas, ó Aqui tem o dó, fá sustenido, lá e ré sustenido Exatamente essas três notas que eu comentei, tá? Esse formato aqui é um formato super comum E o legal é o seguinte, ó Se a gente, já que cada nota está separada Um tom e meio de distância uma da outra Significa que se a gente avançar o acorde inteiro Um tom e meio pra frente Cada uma das notas vai estar avançando um tom e meio pra frente, certo? Por que cada uma das notas ainda vai fazer parte do acorde diminuto? Porque na realidade o ciclo se repete, ó Vem dó, ré sustenido, fá sustenido, lá E agora um tom e meio acima do lá vai voltar pro dó, né? Lá, si, dó Então um tom e meio acima do lá já é o dó de novo Então quer dizer que se eu avanço o acorde diminuto inteiro Um tom e meio à frente Cada uma das notas vai se transformar em outra Que também faz parte desse mesmo acorde diminuto Ó, então aqui, ó Vamos comparar Esse acorde aqui, ó De ré sustenido diminuto Em relação ao dó diminuto Quais são as notas dele, ó? Ré sustenido, lá Dó E aqui tem o fá sustenido Então são exatamente as mesmas notas Mesmas notas daqui Só que numa ordem diferente, né? E se a gente avançar mais um tom e meio Vai ser a mesma coisa, ó Fá sustenido Aqui eu tenho o dó Aqui tem o ré sustenido E aqui eu tenho o lá Então aqui a mesma coisa, né? Esse acorde é o mesmo que esse Que é o mesmo que esse Tá? Então isso é muito interessante O acorde diminuto Ele pode ser deslocado Sempre de um tom e meio Um tom e meio de distância Que vai ser o mesmo acorde Em termos de notas, tá? Esse mesmo acorde aqui Ele tem um outro Se a gente começar ele da sexta corda Ele tem esse formato aqui, ó Começa do dó Né? Onde a gente tá Já que é esse acorde que a gente tá vendo Esse aqui é o formato Do acorde diminuto Começando da sexta corda, tá? Ele é um pouquinho mais complicadinho Aqui de fazer Mas nada que a gente não se acostume, tá? É só treinar um pouquinho aqui E esse shape aqui Essa fórmula já vai ficar automática, tá? E aqui é a mesma coisa A gente pode deslocar ele Um tom e meio Pra cima ou pra baixo, né? Pra cima, pra baixo, né? Vai ser o mesmo acorde, tá? E isso é muito interessante Porque vamos pensar no seguinte, ó Se esse acorde É o mesmo que esse, né? Um tom e meio acima Então significa que Só tem três acordes diminutos Na realidade, olha só Porque esse diminuto aqui Já é o mesmo que esse, né? Então aqui O que tem no meio dele? Tem esse daqui Que é o ré diminuto E tem o dó stendo diminuto Então basicamente Só tem esses três acordes diminutos Isso é o dó diminuto O dó sustenido diminuto E o ré diminuto Porque o ré sustenido diminuto Já voltou a ser o dó diminuto Depois esse aqui Vai ser igual a esse Então na realidade Tudo vai se repetir depois Então só tem Só existem três acordes diminutos Em termos de notas, né? O resto, os outros acordes São todos cópias, né? Desses três acordes iniciais Que eu mostrei, tá? Então o que mais De peculiaridade, né? Tem no acorde diminuto Que é bem interessante O acorde diminuto Ele tem dois trítonos, tá? Pasmem Eu sei que isso parece muito estranho Pra quem não sabe O que é trítono, gente Eu vou deixar recomendado Aqui um vídeo Onde eu explico O que é o trítono Mas basicamente O trítono é um intervalo De três tons Entre duas notas, tá? Então aqui, por exemplo A nota dó Qual é a nota que está Deslocada a três tons De distância do dó? Tem aqui, ó Um, dois, três Então o Fá sustenido Aqui, ó Fá sustenido Tá a três tons De distância do dó E esse intervalo Quando a gente toca Essas duas notas Ao mesmo tempo Dá um som muito tenso, ó Super tenso Parece que precisa resolver Isso daqui, ó Som super tenso Esse aqui é o intervalo Do trítono É ele que caracteriza O som dos acordes dominantes Que são os acordes mais tensos, né? O acorde que tem A função harmônica mais tensa Isso tudo Tem um vídeo que eu explico Sobre funções harmônicas Também vou deixar recomendado Aqui em cima Pra quem tiver interesse, tá? Então o acorde diminuto Olha só Esse acorde aqui Que a gente fez Na dó diminuto Ele tem dois trítonos Olha só Tem esse trítono aqui Entre o dó e o Fá sustenido E também tem esse trítono aqui Entre o lá e o Rá sustenido Olha só Aqui também é um trítono Isso aqui é um trítono E isso aqui é um trítono Então o acorde diminuto Tem dois trítonos, tá? Então quer dizer É um acorde muito tenso mesmo Tem um som super enigmático Parece que ele precisa se resolver, né? Um acorde Nem preciso dizer, né? Que ele vai acabar Pode servir muito bem Como acorde dominante, tá? Então, muito bem Vamos pensar agora Nas utilizações do acorde diminuto, né? O acorde diminuto Como ele tem a função dominante, né? Ele tem a sensação tensa Ele pode ser usado muito bem Como um acorde de aproximação cromática Ou seja Ele é um acorde que vai vir Um semitom antes de resolver No próximo acorde Então vamos imaginar Que eu quero resolver Aqui no acorde de Ré menor, por exemplo Eu poderia fazer um diminuto Um semitom abaixo de Ré menor Ou seja, um diminuto de Ré bemol Aqui, né? Ré bemol diminuto Para depois tocar o Ré menor Ou seja, ele prepara Para resolver no Ré menor Esse aqui é o chamado Diminuto ascendente Por que ascendente? Porque a gente está avançando, né? A gente toca o diminuto E depois avança O diminuto descendente É quando a gente toca ele E depois toca um acorde atrás dele Quando ele prepara Para um acorde que está atrás dele É o diminuto descendente E quando ele prepara Para um acorde que está acima dele Vai ser o diminuto ascendente E ele pode servir Para essas duas formas Tanto como o diminuto ascendente Como o diminuto descendente Tanto para acordes maiores Como para acordes menores É evidente que Nem todas as combinações Talvez vão soar bem O diminuto descendente Por exemplo Para acorde maior Não costuma ser tão utilizado E tem um motivo para isso O motivo é Porque o trítono Acaba não resolvendo Só que eu não vou explicar Isso com detalhes aqui Vou deixar isso só Isso está bem explicado Na nossa postilha De teoria musical Vou deixar o link aqui embaixo Para quem tiver mais interesse Ficar muito assunto Muito conteúdo Para um único vídeo Mas basicamente Os locais Onde fica mais legal O acorde diminuto É quando a gente tenta Tocar um diminuto E logo depois dele Vem um acorde menor Ou seja Tem um acorde maior Esse acorde maior Está deslocado Um tom de distância Do acorde menor Então nesse exemplo aqui Dó e Ré menor O Dó está um tom de distância Do Ré Certo Do Ré menor Nesse caso Onde eu tenho o Dó E depois eu vou tocar Ré menor Eu posso usar um diminuto ascendente Eu toco o Dó Toco o Diminuto Ou seja Dó sustenido Aqui Diminuto E logo em seguida Eu toco o Ré menor Tá Então fica esse efeito O baixo está caminhando cromaticamente De semitom Em semitom Por isso que ele é um acorde De aproximação cromática Um semitom abaixo De resolver Então essa sensação aqui É bastante agradável Para o nosso ouvido Tá E por isso que Acaba encaixando bem Mesma coisa na sexta corda Se fosse fazer do Sol Para o Lá menor Né Mesma coisa Mas eu não preciso me restringir A essa aplicação Essa aqui vai funcionar Quase sempre Mas tem outras aplicações legais Por exemplo Se o tom da música Está em Dó maior A gente pode muito bem Vamos dizer que A música resolve em Dó Tem várias partes Em que ela retorna para o Dó Eu posso antes de retornar para o Dó Tocar um si diminuto Que está um semitom abaixo O Dó Para então Resolvendo o Dó Certo Essa é uma aplicação Muito bacana Então vamos pegar um exemplo Aqui de uma música Pode pegar uma música Que esteja em Dó maior Por exemplo A música Ficou Assim Sem Você Começa em Dó maior É mais ou menos assim Depois ela retorna para o Dó Então olha só O que a gente pode fazer Já que ela retorna para o Dó Vamos colocar aqui Um diminuto Antes de vir para o Dó A gente bota um diminuto aqui E depois vai para o Dó Vai deixar um ambiente Bem mais tenso Em vez de ficar com o Sol aqui A gente vai substituir o Sol Pelo diminuto Pensando que a gente vai fazer Um diminuto ascendente Já que ele vai voltar para o Dó A gente vai trocar o Sol Pelo diminuto Para depois então ir para o Dó Vamos ver como é que fica Olha só Olha só que interessante né Ficou um som super enigmático Sou eu assim sem você Olha só parece que teve alguma coisa Que a banda ficou assim Meio perplexa né Que o som enigmático Em vez de ser quadradão Aqui Está ficando aqui Eu até acho mais bacana Deixar Tocar só uma vez Deixar soando Em vez de fazer Assim sem você Em vez de ficar tocando aqui Como se fosse uma base normal Eu gosto de Já que eu mudei bastante o acorde Vou fazer então aqui Deixar Tocar só uma vez Para deixar no ar Deixar aquele som enigmático Aqui aconteceu Eu acho bacana isso Aqui tudo a ver né Olha só Lembra o que eu falei Acorde maior Depois eu vim para o Lá menor Então é acorde maior Diminuto Acorde menor Tem que ser assim Se o meu desejo Não tem fim A gente pode rebuscar um pouco mais Nisso daqui né Vou aproveitar aqui Que eu estou com esses acordes Quem assistiu nosso vídeo Da cadência 2, 5, 1 Vai lembrar que Quando a gente tem um acorde Que pode ser o quinto grau Aqui né Pensando que a gente está em Dó O Sol é o quinto grau Então a gente pode colocar Um segundo cadencial aqui Para fingir que é uma cadência 2, 5 A cadência 2, 5 Porque ela seria Ré menor e Sol Aqui eu vou fazer um Ré menor Com sétima e nona E aqui eu vou fazer um Sol com sétima e décima terceira Para ficar um pouquinho Mais rebuscado né Como eu mostrei naquele vídeo Da cadência 2, 5, 1 Essa cadência aqui é muito comum Para resolver um acorde maior Então a gente pode fazer assim Tem que ser assim Então já fica bem melhor Do que assim né Tem que ser assim Ficou assim Agora o diminuto Se o meu desejo não tem fim E olha aqui Já que ficou um tempão parado aqui Vamos fazer aquele esqueminha De variar de um tom e meio Em tom e meio ó Né É o mesmo acorde ó Exatamente o mesmo acorde Então eu posso brincar isso O quanto eu quiser Então vamos ver como é que fica Isso tudo junto ó Olha só como fica mais sofisticado né Essa ideia Aí Eu te quero a todo instante Nem meu alto falante Não poder falar por mim Eu não existo longe de você Solidão é o meu pior castigo Muitas horas pra poder te ver Então aqui Quando a gente Foi pra cair né Eu dei mais um diminuto aqui Já que a gente vinha pra lá menor Aí começou o refrão Não existo longe de você Mi menor né É solidão fá Me há castigo Aí dó Só que daí em vez de cair pro lá menor Vamos pro diminuto Pra lá menor Preparar pra lá menor Aí pum Lá menor Então foi isso que eu fiz aqui Eu fiz dó Aqui é o diminuto Que prepara pra lá menor O si diminuto É a mesma coisa que Ré diminuto Que é a mesma coisa que Fá sustenido diminuto Que fá diminuto Desculpa né Então olha só A gente tem aqui o fá diminuto Que tá aqui Um tom e meio Sol sustenido diminuto Então é esse mesmo acorde aqui Que prepara pro Pro lá menor né O sol sustenido diminuto Ele também é o si diminuto Sol sustenido diminuto Um tom e meio acima Si diminuto Tá aqui É o mesmo acorde Como eu comentei ali Quando eu tava explicando A parte teórica né Então por isso que eu posso fazer isso Posso tocar dó Aí já que eu vou preparar Pro lá menor Vamos fazer dó Porque eu fiz um dó com nono né Dó Diminuto Preparo pro lá menor Aí fica bem bacana né Então tocar desse jeito Já trouxe vários elementos Novos pra essa música né E aí vocês podem Reharmonizar a música Que vocês gostem Dessa forma Fiquem pensando Poxa aqui fui pro acorde menor Vamos colocar um diminuto antes Tem espaço Vamos ficar brincando Um pouquinho aqui Antes de cair ali né Se tu tem um pouco mais De conhecimento Pô sei fazer uma cadência 2-5-1 Então vamos colocar aqui Né Vai dar um som bem mais Jazzístico já Pra música tá Então esse é um tipo de aplicação Tem vários outros estilos Que a gente pode aplicar O diminuto né Por exemplo O reggae usa muito O acorde diminuto né Se a gente tivesse uma base Assim ó Dó Suíto menor E si maior Tá só isso ó Se a gente imaginar Que essa aqui é a base Como aqui é um acorde menor ó Agora eu posso preparar Né Coloquei um diminuto ali ó No meio Entre o acorde maior E o acorde menor Dá uma super preparação Preparação muito boa né Inclusive É tão É tão boa essa preparação aqui Que a música se quiser Dá pra dar uma paradinha né Né A gente pode usar aqui Um Fazer um ritmo específico No toque desse acorde Porque ele prepara muito bem Pra voltar pro acorde menor Mas assim A gente não precisa usar O acorde diminuto Somente Como Acorde mesmo Numa base Olha que interessante Que eu vou mostrar aqui agora A gente pode tocar As notas Que fazem parte Que formam um acorde diminuto Tá Então imagina que eu tô tocando Aqui esse acorde Que é o Dó Serido diminuto Né Acabei de fazer aqui Quais são as notas Que formam esse acorde Ou seja Qual é o arpejo Desse acorde né São essas notas aqui ó Né Se a gente fizer Tocar elas assim ó De um tom e meio Um tom e meio Esse aqui São as notas Que formam esse acorde São as notas Do arpejo Do acorde diminuto Tá Então se eu Olha só que interessante Se uma música Tá sendo tocada Em algum momento Eu sinto Que poderia ser tocado O acorde diminuto Eu posso fazer aqui Eu mesmo Tô solando na música Por exemplo né Posso tocar as notas Que fazem parte Do acorde diminuto O arpejo diminuto Porque vai soar O ouvinte vai ouvir Como se alguém Estivesse tocando O acorde diminuto Aqui Ele vai interpretar Esse Porque ele vai ouvir Isso aqui ó Que são as notas Desse acorde aqui Então pra ele Vai parecer que tem Alguém aqui ó Martelando esse acorde Quando na realidade Não tem Vamos passar aqui Na base dos Sultas of Swing Por exemplo A gente pode muito bem Colocar um diminuto Aqui ó Só que em vez De colocar o diminuto Se eu tô fazendo um solo Enquanto alguém Tá tocando essa base Quando chegou no dó Aqui Eu sei Poxa Aqui tem um espaço Legal pra entrar Um diminuto Então o que eu posso Fazer Eu posso tocar aqui Eu posso tocar Esse arpejo diminuto E eu posso Como eu sei que é diminuto Eu sei que eu posso Mudar de um tom e meio Um tom e meio De distância Que vai ser a mesma coisa Então isso aqui Por exemplo Esse pedacinho aqui Eu posso avançar Um tom e meio Pra cima E mais um tom e meio Pra cima Que vai ser a mesma coisa Eu posso fazer tranquilo Então eu posso fazer Vários esquemas legais Aqui no solo Usando o arpejo Diminuto Enquanto a base Estiver aqui no dó Antes de voltar Pro ré menor Porque eu tô pensando Eu tô tocando aqui Eu tô fazendo soar Um acorde diminuto Aqui no meio Vamos ver isso na prática Aqui ó Eu vou tentar improvisar Um solinho aqui Pra essa base Onde quando chegar no dó Eu vou tocar as notas Do arpejo diminuto Tá? Então eu vou deixar Bem enfatizado aqui no vídeo Nesse momento Onde eu estiver tocando As notas do acorde Diminuto E daí vai dar pra sentir Assim o efeito Do diminuto aqui no meio Vai dar um efeito Enigmático Um efeito de tensão Um som outside Porque essas notas Não necessariamente fazem parte Do campo harmônico Aqui de ré menor São notas aqui Do acorde diminuto Mas o acorde diminuto Como ele sair pra uma preparação Muito boa Vai soar bem Vai encaixar legal E vai ficar bonito Vamos ver como é que Poderia ficar isso Então eu vou gravar aqui A base primeiro E depois eu vou tentar Fazer um solinho aqui em cima E improvisar pra ver Como poderia ficar Essas notas diminutos Nesse momento aqui Onde chega pro dó Vamos ver como fica Música 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 Bom pessoal espero que essa aula Tenha ajudado a abrir um pouco a mente de vocês Pra novas possibilidades Se tudo gostou Se inscreve aqui no canal E ativa as notificações Pra receber outros vídeos Como esse Com novas dicas relacionadas A teoria musical Eu vou deixar aqui também Na descrição do vídeo O link pra nossa apostila De teoria musical Pra quem quiser se aprofundar mais No assunto Se tiver interesse E a gente se vê então Em novas aulas E em novos vídeos Até mais Música 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 Música